Música Ah tá, Marcos Samuel Então vamos lá, pra mais um combate da nobre arte No corner vermelho, eu chamo agora o atleta da costela de Marcos Samuel Música Música E o seu atravessado no cor de azul Música 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 E o lábido responsável por esse combate, mestre Alemãozinho Música 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 Na apresentação Vamos pegar o boneco, comece o boneco, beleza? Comece o boneco. Sair de risco. Cê tá? E meu chão da rua. Isso aí. Só, só, só. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Vamos aí, Marcos. Sou do Santos. Santos. Isso. Gente, a luta. Isso. Isso. Isso é um jogo. Isso, Marcos. Prazer, prazer. Se fosse sair, sair, Fran. Vem, Fran. Vai em diagonal, entendeu? Vai em diagonal. Oh! Isso. Tá com legal. Sai, então, continua. Sai, então, continua. Marcos, menina. Vem, por favor. Vou pegar com a mão. Isso. Vai em baixo, em cima, Marcos. Infeita. Não vai dar uma, irmã. Não vai dar uma, irmã. Vai dar uma, irmã. Deixa o peque, Marcos. Deixa o peque, Marcos. Isso, Marcos. Isso aí. Isso aí. E, por favor, a atenção dele, que tá a... Já não tá. A atenção, senhor. Vamos, vamos, vamos. Vamos bater também. Olha. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vai. Vamos, vamos, vai. Opa! Iiiiih! Toma! Vai, vai, vai! 20! 20, 20! 20! 20! 20, 20! Acabou, Raul! Foca! Quase! Resposta, resposta! Vai! 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 Onde? O que é isso? 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 Isso vai pra lá, cara. O que é isso? Eu não sei. Vamos acabar os dois aí, tá? Ó, se abre para o final. Marcos, já fez. Não demora mais alto. Seis altos em pé. Embaixo em cima. Vou fechar demais. Esquerda. Isso, Marcos. Isso, Marcos. Isso. Isso, Marcos. Deixa a mão lá. Isso, Marcos. Senta, Marcos. Vai. Lá, Marcos. Lá, Marcos. Não desculpe o braço. Respira. Até oito. Até oito. Já. Ó. Respira. Respira. Deixa oito. Tá só bater no euro. Detraba no alto. Bote. Bote, bate. Pena, Marcos. Ah. Pente o caminho do. Boa pra todos! O final de mais, um abraço e um abraço. Guarda o que é estado. E o vencedor, o vencedor, o vencedor, o anânime, é o atleta do Karen... ...Viverto! O vencedor, o vencedor...